Xerostomia. Xerostomia é a sensação de boca seca. Ok. Porquê? Porque há uma redução do fluxo salivar. A saliva é assim tão importante? Bom, logo à partida, tem um papel fundamental na proteção da nossa boca, dos nossos intestinos, do nosso estômago. A ingestão regular de certos fármacos, radioterapia da cabeça e do pescoço, doenças sistémicas, nomeadamente síndrome de ciograma, diabetes ou uma combinação de doenças sistémicas diferentes. Se for, por exemplo, a ingestão regular de fármacos, deve-se falar com o médico assistente para ver a possibilidade de alterar as dosagens ou de fazer uma alteração no medicamento que se está a administrar. Deve-se privilegiar a ingestão diária de água. Deve-se favorecer uma alimentação rica em água. Alimentos como frutas, vegetais, sopas. Deve-se reduzir o consumo de tabaco, café, bebidas alcoólicas. E se mesmo assim isso não for suficiente, então há produtos de aplicação local, como colatórios, pastas de dentes, gel hidratantes, que ajudam na rotina diária e administração de outros medicamentos.